Fala comigo aí, Sucuri aqui, estamos de volta para mais um episódio The Witcher 3, episódio 21, vamos estar dando continuidade do ponto exatamente de onde paramos no último episódio, passe pelos esgotos para chegar ao mortuário, vamos que vamos. Estamos aqui com o médico, velho, a Priscila está mal, ó, rapaz, vai que é sua. Vai, vou deixar para o C, esse aí, vai, todo seu, vamos ver, vamos ver qual que é. Ih, está ruim de mira, hein, é, caramba, deixa comigo. Ah, vamos acabar. Ah, vamos acabar com essa bruxa logo, vai. O que é isso? Mano, isso deu mais trabalho do que eu pensava, bruxinha, hein? Vai, vou deixar para você esse aí, hein? Não vai, né? É igual com a Pima, nós corta e nasce mais. Pra onde agora? Pra cima? Sim, não estamos longe. Bora. Priscila, como ela está? Seja direto, sem enfeitar. Os ferimentos dela irão curar, mas a voz dela é o que me preocupa. Com certeza você entende que golpe terrível isso seria para uma trovadora. O suficiente para acabar com a vontade de viver dela. Algum remédio para isso? Eu temo que somente seu amigo Dunderion possa ajudar com isso. Pra quem não viu e não está entendendo a fita, mano, é... Assista o último episódio. Boa ideia, hein? Isso é um gênio, cara. Estou bom mesmo. Este é o lugar. Venha. Quanto mais rápido cuidarmos disso, melhor. Por quê? Precisa ir a algum lugar? Alguém pode nos incomodar. O legista, por exemplo. Qualquer fita, encontre o corpo do anão entalhador, usando seus sentidos de bruxo. Humano. Tipo de corpo errado. Parece que necrófagos pegaram esse aqui. Vamos continuar procurando. Calos nos dedos, serragem na barba. Roupas grudentas de seiva. Deve ser nosso anão. Excelente. Acredito que você não fique com os joelhos moles ao ver sangue. Nem um pouco. Comece a autópsia. Onde? Vamos olhar a cabeça dele. O cabelo tem cheiro de queimado, como se ele estivesse em um incêndio. Percebeu mais alguma coisa? Que os olhos dele foram arrancados, por exemplo? São marcas de queimadura que estou vendo nas órbitas. Sim. E um pó cinza. Cinzas, ao que parece. Muito finas. O assassino arrancou os olhos dele. Depois colocou o carvão em brasa nas órbitas. É o que parece. Veja os ferimentos. Parece que nosso entalhador ainda estava vivo quando isso aconteceu. Vamos examinar a boca. Queimaduras. Feridas. Igual a da Priscila. Vê isso. Incisão feita na caixa de voz. De fato. Tão fina para ser quase imperceptível. Um instrumento pequeno e muito afiado. Bisturi. Mas por quê? O ferimento é pequeno demais para assambrar. E há sinais de inchaço. O assassino... Eu acredito que ele realizou uma traqueostomia para que a vítima não morresse logo. Pesado, hein? Vamos examinar o tronco dele. O que temos aqui... Ferimento profundo no lado esquerdo da caixa torácica. E uma cicatriz do tamanho do estômago. Olha as mãos dele. Essas marcas. Queimaduras de corda, certo? Ele estava amarrado. Eu espero que sim. Ninguém poderia aguentar tal tortura a não ser amarrado. Fala por experiência própria? Sim, como vítima. Passei um ano nos calabouços de Tretogor. Longa história. Uma outra hora, talvez. Vê o calo. Nós só não usávamos um anel. Mas alguém tirou o dele. Vê alguma coisa interessante nas pernas dele? O pé direito. O tornozelo está inchado. As unhas estão quebradas. Ele certamente chutou algo com muita força. Logo antes de bater as botas. Não me parece a hora certa para piadas. Me desculpe. Nós cirurgiões temos uma sensibilidade diferente. Aham. E um senso de humor diferente. Ô, Gerardinho. Você é muito sisudo, cara. Calma aí, mano. Foi engraçado, velho. Genitários. Genitários. Os genitários devemos inspecionar ali. Sinceramente, duvido que tenham alguma relação com o assunto. Teremos. Abaixa as calças dele e... merda. Sífilis, na verdade. Estágio recente, sem sinal de difusão. Acha que pode haver uma conexão? Só como motivação e potencial para o assassino. Tudo bem. Acho que sei o suficiente. Me esclareça, por favor. Porque eu ainda não tenho noção do que isso se trata. Qual pode ter sido o motivo? Tenho certeza de uma coisa. Isso foi uma punição. Nem mesmo os caçadores de bruxas fazem esse tipo de tortura. Que pecado poderia merecer isso? Só o assassino sabe. E é a chave para encontrá-lo. Ou encontrá-la. É uma pista que vale a pena seguir. Alguma ideia de qual era o nome dele? Fabian Maier. E eu sou o Robert Heske, o legista. Eu vim fazer autópsia, mas vejo que já fez para mim, Joaquim. Como sempre, você interfere onde não é necessário nem chamado. Arrasta os outros para a confusão no processo. Quem é esse? Um aluno. Aprendiz para a vida toda. Tenho algumas perguntas para você. Muito bem, fale. Mas seja rápido. O reverendo Nathaniel está vindo para uma inspeção. Ele estará aqui em breve. O corpo do entalhador. Onde ele foi encontrado? É importante. Planejo investigar? Emocionante. Ele morreu em sua oficina, ao sul da Praça do Mercado. Logo ao lado do portão para Longina. Aquela pobre trovadora foi atacada lá. A cidade está agitada por causa disso. Mas o entalhador, Eustácio, o colecionador de cadáveres, trouxe-nos o corpo. Você devia falar com ele. Eu o vi virando à esquina, perto. Ah, saudações, sua reverência. Quem são essas pessoas? Acredito que deixei claro que ninguém deveria entrar sob quaisquer circunstâncias. Você deixou, mas eles são amigos do morto. Vieram buscar o corpo. Fora de questão. Leve-os até essa ida imediatamente. Como sua reverência quiser. Cavalheiros, me sigam. Vocês devem sair. Por outro caminho. Por que nos encobriu? Estava encobrindo a mim mesmo. Se o reverendo Nathaniel soubesse que alguém tinha entrado no necrotério e aberto um corpo sem a permissão dele, eu estaria encrencado. Mas você não pensou nisso. Pensou Joaquim, como sempre. Bem, embora eu não aprove sua voluntariedade, eu também desejo ver esse assassino enforcado. Então, se eu souber de alguma coisa nova em relação a esse caso, eu te aviso. Hum, obrigado. Aí, bem louco essa candeia sua, hein? É uma vela. Podia ter me contado que conhecia o legista. Podíamos ter pulado o passeio pelos esgotos. Eu o conheço e por isso o evito. Já falei o suficiente sobre esse assunto. Não pretendo te pressionar. Obrigado. Eu não tenho nada para esconder. É só um ferimento antigo que ainda não curou. O que você vai fazer agora? Muitas pistas. A oficina do entalhador, o colecionador de cadáveres que o encontrou, o beco onde Priscila foi atacada, tem o trabalho a fazer. Assim como eu no hospital, tenho que voltar. Mas vou ficar com os dedos cruzados. Eu vou ficar de olho em você. Ontem é tarde, eu a vi indo para o poço. Ela assinou para mim. Ah, me desculpe, mas foda-se essa conversa, sabe? Tem feridas de facas. Em momentos, eles não costumavam matar mulheres. É simples assim. Fique do lado. Você é Eustáquio, o colecionador de cadáveres? Ué, como sabia? Quarto sentido, eu acho. Foi você que levou o corpo de Fabian Maia para o necrotério. Fabian? Ah, sim, eu me lembro. Sem olhos, sem coração, um desse, certo? Sem carteira também, pelo que me lembro. Você revistou o corpo de Fabian? Bem, sim. Eu dei uma olhada nos bolsos para ter certeza que nada ia ser desperdiçado. Eu chamo uma espada de espada. Você rouba de cadáveres. E eu chamo um babaca de babaca. Não é da sua conta. Você é o quê? Um cobrador de impostos? Para se ferrar, gutante. Senta e ignorância, hein? Falar para você, hein? Preciso melhorar meu nível de persuasão depois e desemboçar uma verbinha também que eu estou sem, hein? Eu te aconselho a não me irritar. Ou vai ganhar um passeio pelo interior do crematório. Troque em mim e os guardas vão estar em cima de você antes de contar até três. Para salvar merdinhas como você, duvido. Eles são rapazes espertos, mais espertos do que você. Eles conhecem Eustáquio, sabem que me querem do lado deles. Porque todos vocês morrem um dia e eu vou decidir para onde seu corpo vai parar. Uma cova, o crematório ou outro lugar. Putz, cara. Saquei. Vamos nos encontrar de novo. Sim, quando eu te colocar no meu carrinho. É, eu preciso voltar aqui, então. Saquei. Ah, ficou com medinho? Que bonitão. Ei, mano, é ele. Como eu vou saber? Observe-o. Veja o que ele faz. Chega! Você vai vir! Ah, acima dele! Tenho que cercar ele! Já enfrentou um bruxo antes? Leve! Ah, isso aqui vai me cortar também, hein? No seu cu, depravado! Vagabundas também podem revidar! Acalme-se, não vou te machucar. O que você está fazendo aqui? Obtendo vingança. Ora, por que está encarando? Nunca ouviu que os assassinos sempre voltam para a cena do crime? Eu e meus irmãos esperamos aqui para dar a ele uma calorosa recepção. Por Priscila. Quase a matou, filho da puta. Eu sei. Vim aqui procurar por pistas e encontrar alguém que possa saber de alguma coisa. Temo que não possa te ajudar muito, mas posso te contar o que sei. Você e Priscila são amigas? Amigas? Não. Mas ela viu mais do que uma vadia idiota em mim. Me tratou com respeito. Foi importante. Eu estava procurando desistir da vida de prostituta, arrumar um trabalho decente, mas ninguém me aceitava. Nem como lavadora, nem como criada, nem como cozinheira. Me sentia como uma leprosa. Mas Priscila? Ela foi diferente. Com cordão em me colocar na peça dela, sabe? Muitos outros atores, eles estavam com medo das brincadeiras dela sobre o fogo eterno. O Êndido assobiu no palco. Pode imaginar? Bem, agora o sonho acabou. Voltei a trabalhar nas esquinas. Sinto muito por isso. Podia ser um trabalho pior. Ou é o que eu digo a mim mesma? Priscila não foi a única vítima. Você sabe disso? Ah, querido. Claro que sei. Isso não começou ontem. Outros morreram assim antes. Mendigos, garotas de rua, órfãos. Mas quem teria uma gota de preocupação com eles? Lixo humano. É como os guardas nos chamam. Lembra de algum nome? Eles não tinham nomes próprios. Careca, crespo, coques. É como o povo os chamava. Sem amigos, sem família. Os corpos foram queimados muito tempo atrás. Cuide-se. Tenho que dar mais uma olhada. Agradeço se não me perturbar. Naturalmente. Vamos ficar de lado, nos comportar. Mas nos avise se encontrar mais alguma coisa aqui. Beleza. Ok. Minha cabeça tá zumbindo. O que você quer? Humano. Da Priscila. Um braseiro. Nessa época do ano. Eu conheço esse cheiro. Formal deído. Cuidado, sua vadia. Novigrad não é sua casa. Um braseiro. Nessa época do ano. Humano. Da Priscila. Pegada de homem. Do assassino, talvez. Peso no calcanhar. Dê um passo pra trás. Beleza. Examine o local. Onde o entalhador morreu. Usando seus sentidos de luxo. Beleza. Vamos lá. Tá perto. Deuses, a morte veio me buscar. Alguém em casa? Sai daqui, ou vou soltar meus cachorros em você. Destruidor, Estrigue, venham! Relaxa. Estou aqui por causa de Fabian Maier. Procuro o assassino dele. Ah, isso muda tudo. Seitem seus vira-latas idiotas. Deitem. Vamos, entrem. Devagar, senão eles te mordem. Então, quem seria você? O irmão do morto? O nome é Gus. Tínhamos uma oficina juntos. Maier e Maier. Aham. O que vai ser agora? Só Maier? Não, amigo. Agora eu vou fechar a oficina. Assim que eu encontrar um comprador para essa barraca, eu vou voltar para casa em Maracan. Ficar mais perto da minha família ou o que sobrou dela. Então, o que quer saber? O que posso te dizer sobre Fabian? Me diga o que sabe sobre o assassinato, na ordem, com detalhes. Foi assim. Tive um trabalho para fazer em Oxenford e eu estava voltando para casa. Vi uma pluma de fumaça subindo da cidade. Pensei comigo mesmo. Droga, vou perder de vê-los queimando outra bruxa. Mas a fumaça não estava saindo da praça do Hierarca. Estava saindo daqui. Está vendo essas marcas de fuligem? Foi onde eles queimaram nossas esculturas. O povo se reuniu em volta do fogo e encontraram Fabian aqui, do lado. Eles já tinham o colocado no carrinho quando cheguei. Falou com seus vizinhos. Eles viram alguma coisa suspeita antes ou viram alguma coisa? Disseram que não. Mas mesmo se tivessem, eles não teriam ajudado. Em Novigrade, o povo dá camas maiores para órfãos ensanguentados nas ruas para não sujar as botas. Para que iriam se importar com o anão? Seu irmão tinha algum inimigo? Alguém que não gostava dele? Que o ameaçou, talvez? Não. Foi Fabian que ameaçou uma moça. Ele era um bom anão. Um artesão como ninguém. Mas ele era um pervertido incorrigível também. Sempre que tínhamos algum dinheiro guardado, eu dizia Vamos comprar algumas ferramentas novas, madeira de qualidade. Não, ele pegava a bolsa e saia atrás de prostitutas. Começou a perseguir uma em particular. Ele dizia É tudo culpa sua, puta suja, trapo humano e outras obscenidades. Não sei bem sobre o que se tratava. Talvez ele tivesse se apaixonado por ela. Sabe onde posso encontrá-la, essa trapo? Cemitério da cidade. Ela morreu alguns dias atrás, em silêncio, dormindo. O cafetão dela disse que foi uma febre. Está bem, já conversamos o suficiente. Preciso dar uma olhada por aqui. Fique à vontade. Só tenha cuidado com os cachorros. Esses cachorros estão meio estranhos, hein? Manchas de sangue. Era aí que Fabian estava quando o encontraram. O assassino arrastou algo pesado. Estátuas. Ou um cadáver. O assassino arrastou algo pesado. Ou algo pesado. Estátuas. Ou um cadáver. Se importa se eu entrar na oficina? Não olhei lá dentro ainda desde... Desde que encontraram Fabian. Mas abro pra você, se é o que você quer. Parece que vai chover. Mais manchas de sangue. Mas não são suficientes para dizer que sangrou até morrer. A menos que... Alguém tenha se livrado do sangue e deixado algumas manchas. Os móveis foram derrubados. Parece que isso foi chutado. Formal deído. Duvido que Fabian usasse isso. Os móveis foram derrubados. Parece que isso foi chutado. Beleza. Jorginho, vamos sair fora que tá mandando a gente falar com o Eustácio ali. Mais manchas de sangue. Mas não são suficientes para dizer que sangrou até morrer. A menos que... Alguém tenha se livrado do sangue e deixado algumas manchas. Como bosta que escorre para os esgotos, o pior lixo escorre para a nuvem grácia. Feiticeiras, a deprovação dela tem... Fiquei tão fodido uma vez que sangue saiu dos meus ouvintes. Uma bebida foi tudo. Aí, aqui vai precisar de duzentos conto, né, mano? Ei, bruxo. O legista quer falar com você. Tivemos outra vítima. Me pediu pra dizer que a porta principal vai estar aberta. Você deve ir o mais rápido possível. Esse cara aqui eu vou ter que ter duzentos conto. Deixa eu só confirmar. É. Duzentos conto ou nível de persuasão. Eu vou aproveitar. Vamos nos encontrar de... Sim. Aê, moleque. Fale o que você achou com ele. Sim, como quiser. Coisas inúteis, bugigangas. Um anel com uma conta de vidro, um punhado de moedas e uma carta. Olha, vela, um pergaminho de qualidade. Vou apagar o que está escrito e vendê-lo como um novo. Isso é pele humana. Priscila. O nome da próxima vítima. Se você tivesse entregado isso pra pessoa certa, talvez ela não tivesse se machucado. E eu lá ligo pra essa tal de Prusceli? Estamos com falta de vagabundas nessa cidade? Sai da minha frente. Agora. Beleza. Deu certo, vamos falar com o colegista. Vomitar ou não vomitar? Essa é... Gosto da chuva. Ela mantém os ladrões em casa. Bem-vindo, mestre bruxo. Vagab... Bem-vindo, mestre bruxo. Obrigado. Com licença. Aí, o que tem de livro nesse jogo? Falar pra vocês, hein? Isso é bom. Geralt, certo? Que bom que está aqui. Adiei a autópsia até você chegar. Gentil da sua parte. Especialmente quando você não pareceu muito satisfeito com minha visita anterior. Porque você veio sem ser chamado em má companhia. Eu também tive que aturar o reverendo Natariel. Nosso zelador espiritual saiu da cidade devido a algum assunto importante. E eu sei quem é você, o que te impulsiona. Fico mais que feliz em ajudar na sua investigação. Vamos começar. Com prazer. Os ferimentos batem com o modus operandi do assassino. A vítima foi amarrada e forçada a beber formaldeído. A seguir, o assassino retirou os olhos, colocou carvão e brasa nas órbitas, depois abriu a caixa torácica e... O que é isso? Um pergaminho? Feito de pele humana. Uma mensagem do assassino. O nome da sua próxima vítima. Patricia Wegelbud. Deuses. Ele não tem limites. Atacar a Lady Wegelbud, herdeira de uma família tão proeminente. Onde ela está? Me diga. Ela mora numa propriedade fora da cidade, ao norte de Oxenford. Tenho que encontrá-la. Agora. Vamos lá. Vamos até a residência dos... Felgenburg. Deixa eu ler a carta aqui, Patrícia. Beleza, mano. Deixa eu... O que você quer? Preciso falar com Patrícia Wegelbud. Você acha que qualquer vagabundo de rua pode... A vida dela está em perigo. Me deixe entrar ou terá o sangue dela em suas mãos. Se você inventou isso e eu te deixar entrar, vão me jogar na rua. Sempre achei que um guarda deveria proteger os outros, não o próprio traseiro. Que assim seja. Te levarei a Lady Wegelbud. Sem truques, entendeu? Sim, bom companheiro. Se há trabalho que você procura. Não sei se sou tão bom assim. Me chamo Gerald. Estou procurando por Patrícia Wegelbud. A vida dela está em perigo. Em perigo? Vem agora. Eu vi minha mãe esta manhã. Ela parecia triste, é verdade, mas em perfeita saúde. Estou caçando um assassino em série. E tem motivos para acreditar que sua mãe será a próxima vítima dele. Ora, mesmo que isso fosse verdade, nossos guardas... Ele é extremamente cruel quando mata. Tortura as suas vítimas. Arranca os seus corações. Então vejamos como ela está por via das dúvidas. Eu acho tudo isso muito difícil de acreditar. Mas você parece estar bastante sério. Por favor, me siga. Gerardinha sempre fala sério. Vamos que vamos. Uma fogueira perfeita para o Beretem. Só que na época errada do ano. Eu mencionei que minha mãe parecia triste. Você se lembra? Na verdade, ela está no meio de uma crise de fé. Uma crise séria. Estivemos em Novigrad. Minha mãe viu as peras na praça Gerard. Não falou uma só palavra no caminho para casa. Ela fez com que todos os livros sagrados, insígnios e relicários fossem reunidos. Levados para fora e queimados. Depois ela se trancou no quarto. Precisamos correr. Lugarzinho chique. Peguei uma canequinha aqui, tá? Vocês não vão nem dar por falta. Ouvi isso? Calma e em silêncio. Tudo parece estar em ordem. Devíamos entrar, só para ter certeza. Você é persistente, não é? Certo. Mas espere aqui, por favor. Minha mãe certamente não está com ânimo para convidá-los. Ele... Ele correu pela outra porta. Peguem-no. Nossa, mano. Espalhem-se, o assassino ainda está aqui. Não é o seu dia de sorte. Alto, antes que eu coloque uma seta no meio dos seus olhos. Escuta, você pegou o cara errado. Economize seus truques. Vou te levar para a herdeira. Bem. O assassino já escapou. Mostre o caminho, herói. Nós o pegamos, Lady Ingrid. Não foi fácil, mas... Abaixe essa besta antes que você se machuque. Este homem é inocente. Me perdoe. Eu o vi correndo, achei que fosse o assassino fugindo. Eu estava perseguindo o assassino. Eu teria pego se você não tivesse entrado no meu caminho. Saia da minha frente, imediatamente. Mãe, Por que ele fez isso com ela? Por quê? Caramba, mano. Os diálogos aqui são pesados, hein? O assassino deve ter ficado entediado das prostitutas e mendigos. Talvez desejasse ver como as classes superiores morrem. Ingrid, eu sei que é uma hora difícil para você, mas... Geralmente o assassino deixa um aviso no corpo. Um aviso indicando a próxima vítima. Eu posso? Muito bem. Mas você fará isso sozinho. Não desejo vê-la neste estado. Não desejo me lembrar dela assim. E... Que ela seja a última vítima. Por favor. Mano, o serial killer tá foda, hein? O maluco é ruim. Olha isso. Contusões, unhas quebradas. Ela se defendeu. Deve ter sido por isso que ele demorou mais. E porque ele quase foi pego. Aqui está. Nete docinho. Casa da Kate Aleijada. Ficando mais corajoso. Não só o nome, mas o lugar também. Não vai se safar dessa vez. Encontre Nete docinho na Kate Aleijada. Pesado, hein? Pesado, pesado, pesado. As mesmas feridas que as outras vítimas. Um exame seria perda de tempo. Tenho que chegar a Kate Aleijada logo. As mesmas feridas que as outras vítimas. Tá bom, Girardinho. Partei sem querer. Vambora. Um exame seria perda de tempo. Poxa vida. Tem que chegar a Kate Aleijada logo. Nete docinho. Cadê ela? No andar de cima. Mas ela está com um cliente muito importante. Não perturbe. E aí, mano. E aí. Vai invadir a privacidade lá da moça. O que ela está fazendo? O que vocês acham? O que vocês acham que ela está fazendo, hein? A gente pode mandar ver aqui ou na minha casa. Você que sabe. Não, obrigado. Hoje não. De boa. De boa. Amanhã também não. E dá um homenagem, meu bem. É isso. Vocês perceberam que eu busquei outra menina para ir com a gente? Oi, bonitão. Certo. Agora tudo o que precisamos é um mutante. Vocês perceberam que Girardinho não é bem quisto nos lugares onde ele vai não, né, mano? Só foi um preconceito do barai. Não tem ninguém melhor que eu, que Yaruga até as montanhas do dragão. Para andar acima, tem que continuar subindo as escadas. Com licença, senhorita. Você vai ficar demais em cima de mim. Ah, obrigado. Ninguém vai te ouvir, vagabunda. Nenhuma alma. Já você, a cidade inteira, vai ouvir em um minuto. E mais uma vez você me perturba. E eu detesto tanto ser perturbado. Eu ia brincar com Net Docinho, deixá-la não tão doce. Mas vou lidar com você primeiro. Primeiro tem que me contar por que faz isso. Por prazer. Satisfação. Pode-se ter prazer com prostitutas de muitos jeitos. Muitos deles tradicionais. Não precisa matá-las. Confie em mim. Quem disse alguma coisa sobre matar? Eu posso parar com algumas queimaduras de terceiro grau, mas mesmo assim, essa pele rosada vai queimar muito bem. Me poupe de suas mentiras. Eu vi suas vítimas. Eu sei como elas terminam. Você não para, a não ser que alguém te atrapalhe. Como eu estou fazendo agora. Mas que porra você está falando? Assassinado. Você matou Fabian Maia, Patricia Wegelbud, e muitos outros. Babuseira. Está enganado, fatia. Encontrei uma mensagem no corpo da Patrícia. Ela me trouxe até aqui para Kate Aleijada, para Nett Docinho. Se não foi você que a deixou, quem foi? Eu não sei. Mas vejo que devemos conversar. Com calma. Quem sabia que você estaria aqui? Estranhamente, eu não anuncio essas saídas para todos. Há somente um homem que... Mas isso é impossível. Ele trata até mesmo os cadáveres com luvas. O legista disse que você estava ocupado, que não ia visitar o Necrotério. Tem que ir atrás dele. Vá ao Armazém 12 do Caio. Ele estará lá esta hora do dia adquirindo suprimento. Forma o Deí. Eu ficarei aqui. Tenho negócios para tratar com Nett Docinho. Afinal, paguei antecipadamente. Não, mano. Que isso? Não permiti isso aí não, cara. Nem a pau. Nem a pau mesmo. Depois você vai pagar de novo. Por ela. Por todas as mulheres que torturou. Beleza, Jardim. Acho que ele vem no cabo dele, né? Acho que ele não vai andar tão cedo assim. É... Manos, é... Tem como libertar ela? Tem como. Você está livre agora. Obrigada. Obrigada. Se não fosse você... Ele perguntou se eu fazia tudo. Eu disse pelo preço certo, é claro. Aí ele sorriu. Deus, isso me deu um arrepio. Depois ele me bateu. Tão forte que eu desmaiei. Eu... Eu estava amarrada quando acordei. E ele estava esquentando aquele puxador no fogo. Acalme-se. Ele não vai mais te machucar. Não vai machucar ninguém. Ele não vai mais para lugar nenhum. Ele não vai mais para lugar nenhum. Sem as perninhas. Que jeito. Beleza. Acabou o formaldeído? Eu o subestimei. Você quase me pegou em flagrante delito. Agora você percebeu meu blefe com Nathaniel. Porém... Você não descobriu tudo pelo que vejo. Se tivesse, já teria sacado sua espada de prata. Quem? O que é você? Um vampiro? Superior, é claro. Tem algum motivo para matar? Um motivo para torturar? Eu achei que você iria descobrir isso também. O simbolismo é bastante óbvio. Carvão para aqueles que são cegos ao fogo. O ovo de uma salamandra nascida do fogo para substituir seus corações gelados e duvidosos. Fogo pela garganta aqui. É, o simbolismo é claro. O que não é claro é por que um vampiro iria matar em nome do fogo eterno. Deveria ser igualmente óbvio. Eu concordo com o diagnóstico da igreja. Novigrad é uma cidade caída. Sua população esqueceu os próprios conceitos de decência e moralidade. Então, eu decidi lembrá-los de uma maneira que eles com certeza perceberiam. Existem outras maneiras. Podia ter colocado uma banqueta na praça do Hierarca e ter feito sua pregação ali. Que engraçado. Foi exatamente o que eu fiz. Mas ninguém ouviu. Em vez disso, eles riram e jogaram pedras. Pense nas minhas vítimas. Um entalhador pervertido que gastaria seu último cobre com prostitutas. Uma velha condessa que violou os símbolos da fé. Uma trovadora para quem nada era sagrado, nada acima do ridículo. Eles não mereciam viver. Mas suas mortes poderiam ser uma lição aos outros. Despertá-los, assustá-los para seguirem o caminho certo. O caminho do fogo para a limpeza, para a salvação. Para você, eu temo que seja tarde demais. Você é um homem de pouca fé. Eu sinto isso. Aham. Mas sou bom com uma espada. Ser bom talvez não seja o suficiente. Sim, rapaz. Socorro! E aí Tchau, tchau. Tchau. Caramba, que aberração. Você viu só? Doideira, né? Já era. Manos, que doideira, cara. O que era esse bagulho aqui? Vampiros, né? Você é louco, mano. Doideira, já foi. Vamos lá falar com o Dunbellion, então, sobre a Priscilla. Vamos lá. Como? Melhor. Certo? Sim. Você cuidou do que eu pedi? Sim. Com o método bruxo. Obrigado, Geralt. Por mim e Priscilla. Fiz minha parte. Sua vez agora. Cuide dela. Cuide bem. Irei. Você verá. Vou tratá-la melhor do que as Driades de Broquilion a tratariam. Ela está falando de novo. Boa surpresa. Não é? O professor Von Gratz me disse que os ferimentos dela estão curando mais rápido do que os de um troll. Não é comparação mais bajuladora, mais animadora. Talvez ela possa cantar de novo algum dia. Por enquanto, vamos tentar nos apresentar como dueto. Ela vai tocar a laúde e eu vou cantar. Dandelion e Calioneta. Soa bem, não soa? Sua ótimo. Boa sorte, Dandelion. No palco e fora dele. Beleza, é isso. Fechamos aqui então as missões Pecados Carnais. Registro de personagem atualizado. Priscilla. Missão completada. É isso. Me desculpe, Gerald. Minha garganta ainda está bastante... Não diga mais nada. Melhore logo. Isso aí, Priscilla. Melhoras, viu? De coração mesmo. Você canta bem bagará e eu gostei de você. Você é muito gente boa. Manos, fazer o seguinte. Priscilla... O... Nosso... Cirurgião aqui. Médico. E o Dandelion vai ficando por aqui. E eu... Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.